De volta com o nosso programa nesta sexta-feira, sextou, vai descansar, vai aproveitar, vai viajar, vai fazer o que nesse final de semana? Olha, no próximo final de semana, é bom todo mundo estar no seu domicílio eleitoral, né? Porque é o final de semana do segundo turno, mas nesse ainda dá pra aproveitar, né, Vonuf? É verdade, neste ainda dá pra aproveitar, dá pra visitar parentes em outras cidades, mas aí já vai se programando pra domingo, dia 30 de outubro, pra você exercer o seu poder de cidadania. Vamos trazer aqui, Carol, uma reportagem, mas antes eu lembro aqui um alô, uma pessoa me parou na rua ontem e pediu aqui um alô à Ocivânia, lá do Santa Júlia, dona Ocivânia, encontrei com ela e ela disse que acompanha sempre aqui o cenário político, ronda policial. Muito obrigado pela audiência, dona Ocivânia, lá do Santa Júlia. Um abraço também aqui para o seu Aldo da Prefeitura, mandando mensagem aqui pra gente. Agora sim, atenção você que ainda não vacinou seu filho contra a poliomielite e outras doenças. Amanhã é dia D de vacinação. O foco principal continua sendo a vacinação contra a poliomielite. O dado mais recente da Coordenadoria de Imunização mostra que 6.436 crianças, nesta faixa etária, precisam tomar as duas gotinhas contra a paralisia infantil. A gente tenta sensibilizar que é mais um dia D, como você bem citou, e nós estamos abrindo aí essas unidades com esse horário diferenciado neste sábado para estar atendendo a população. Nossa preocupação maior, como a gente já tem falado ao longo dos dias, é a poliomielite. Campanha que tem data prevista para o término. Já foram várias prorrogações e temos até o dia 31 aí para atingir essa cobertura. Além da vacina contra a poliomielite, as unidades básicas de saúde vão estar ofertando no dia D as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, como Covid-19, Influenza e Febre Amarela. Quem for buscar a vacinação neste final de semana deve ficar atento aos pontos de imunização. A UBS Chico Costa, no bairro Santo Antônio, UBS Ildoni Cavalcante, no bairro Barrocas, Francisco Nazareno, no Bom Pastor, UBS Antônio Soares Júnior, no bairro Bom Jesus, e UBS do Clécio Medeiros, no bairro Teimosos. Essas UBSs que vão estar disponibilizando, vão estar na atividade no dia D, já faz parte de estratégias, são números onde tem crianças que ainda não se vacinaram, o número é maior ou não? Não, nós tentamos sempre estar alternando essas unidades para poder contemplar todos os bairros. A maioria das unidades já tem feito aquela buscativa, casa-a-casa, também a buscativa na qual o município fez um relatório das crianças que foram vacinadas com outros imunizantes, como é o caso da Covid, que é permitida a partir de três anos, a influência, que é a partir de seis, e a campanha do sarampo que nós tivemos a partir de um ano. Então nós fizemos um filtro dessas crianças que foram vacinadas com esses imunizantes e que estão na faixa etária de um ano a menor de cinco e que ainda não tomaram a sua vacina da poliomielite. Passamos essa relação para cada unidade básica de saúde com nome e endereço para que se entre em contato e faça a buscativa. O município, como a gente já citou, fez de todas as estratégias, mas a gente só vai conseguir obter êxito se o pai, se a mãe, se o responsável, ele fizer a sua parte. A campanha de vacinação contra a poliomielite seguirá até o próximo dia 31. A criança, por si só, não pode ir a um posto de saúde. Depende desse pai, na lógica dos pais, desse responsável para estar se vacinando. Então a nossa preocupação maior é essa. E a gente vê casos de imunizite em São Paulo e temos diversas vacinas. Claro que o foco é polio, porque a polio nós temos até o dia 31. Acabou o dia 31, se encerra a campanha. Infelizmente aí tem muitos municípios que ainda não atingiram as coberturas, mas que tem feito de todas as estratégias, mas infelizmente a população, uma parte da população não tem aderido. É isso que está acontecendo, minha gente. São duas gotinhas para evitar transtornos aí por toda uma vida. Então vamos levar as crianças para vacinação, doenças que tinham realmente sumido do nosso dia a dia, do nosso convívio, retornando por conta de toda essa desconfiança com vacinações que existem, com vacinas que existem há muitos anos. O Brasil sempre foi exemplo em vacinação. Então vamos ter responsabilidade um pouquinho, acreditar na ciência, acreditar no potencial dos nossos profissionais de saúde para aí fazer a vacinação. Esse é um exemplo de como a preguiça dos pais torna uma questão de irresponsabilidade. Porque o pai, a mãe, eles têm acesso sim às informações, muitos deles através da TV, do rádio, da internet, o WhatsApp. Então chega a ser realmente uma questão irresponsável, causada por preguiça. Não pode ser outra coisa. As UBSs estão abertas, as vacinas estão à disposição. Então o que causa isso? Se você não gosta do seu filho e não leva para vacinar, isso é realmente uma aberração que a gente tem vivido com esse negacionismo desses pais. Olha, o Socorro Menezes escreve aqui, parabenizando Laurence Amorim pelo trabalho que vem executando. Nós temos também a participação do Niel, do Sumaré, que já está ligado aqui com a gente. O João, diretor da UPA, do BH, sempre também ligado no cenário político. E nós temos aqui a pergunta do Rodrigues Serafim. Ele diz o seguinte, o prefeito, em uma entrevista, falou que se empenhou para as eleições dos seus candidatos deputados, deputado, senador. No entanto, não citou o governo do Estado. O que houve com a candidatura de Fábio? Ali, a candidatura de Fábio, eu apoiei Fábio aqui, o prefeito apoiou também, pedimos votos. É o candidato do nosso partido. Mas a candidatura não é só Mossoró, ela precisa crescer em todo o Estado. A candidatura precisava de uma presença maior dele aqui na cidade de Mossoró também, de um empenho maior. A candidatura depende muito do candidato. Os candidatos apoiados pelo prefeito, todos foram os mais votados, com exceção de Fábio. Mas aí não é uma questão local. Não é uma questão local. Então, eu vejo que a minha candidatura, eu tive a maior votação da história de Mossoró. O senador Rogério Marinho foi o mais votado para o Senado. O candidato a deputado estadual, Jadson, foi o mais votado para o estadual. Então, houve um empenho de todos. Mas aí é de cada candidatura. Algumas candidaturas empolgam mais o eleitor e outras não. Então, normal, o prefeito fez o trabalho dele, pediu o voto também, natural. O Joninhas Vaqueiro, ele que é nosso colega aqui, está de férias, está assistindo aqui o nosso programa direto de Areia Branca. Ele pergunta sobre justamente o que o vereador Laurence agora segue nesse trabalho de parlamentar. O que é que vem aí para esses próximos dois anos? Olha, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho como vereador, que a gente já vinha fazendo na cidade. Nós temos aí um trabalho como vereador que a gente tem apresentado aí muitos requerimentos, projetos de lei importantes em diversas áreas. Nós temos tido uma participação numa interlocução entre Câmara e Executivo, buscando sempre melhorias para a nossa cidade. Vamos continuar esse trabalho, vamos buscar o melhor para a cidade de Mossoró, que hoje é a cidade que a gente tem aqui, uma atuação parlamentar como vereador e que a gente quer que cresça, se desenvolva, melhore. Estamos com o nosso mandato de portas abertas, batendo a porta das secretarias do município, buscando ajudar da melhor forma possível, ouvindo as reivindicações da população, que isso é muito importante. O vereador é o político que está mais próximo da população. Nós vamos continuar o nosso trabalho e seguir por Mossoró. Agora, a gente teve uma candidatura, a deputado federal, mas hoje a candidatura, no dia 2 de outubro, ela passou. Agora o foco é o nosso mandato de vereador na cidade, continuar aí fazendo um mandato propositivo, um mandato que venha trazer melhorias para a nossa cidade. A gente tem aqui a participação do Luiz Aires, do Aeroporto 2, perguntando o seguinte, por que políticos como ele, como o senhor e Alisson, mexem no dinheiro público da forma que acham melhor? Como, por exemplo, um dinheiro de ambulância que General Girão destinou para comprar e beneficiar a Maísa e foi dado um outro destino. Isso não seria falta de responsabilidade com o Mossoróense, já que o dinheiro tinha um destino? Olha, eu não tenho conhecimento desse recurso que foi destinado para a compra de uma ambulância e se foi destinado para outro fim. O que eu tenho conhecimento é que nessa semana o prefeito esteve na Maísa entregando a unidade básica de saúde reformada e uma ambulância nova para a comunidade. Isso é o que eu tenho conhecimento. Agora, se esse recurso foi de emenda de A ou de B, eu não sei. Inclusive, estive na Câmara Municipal e meu primeiro pronunciamento foi, depois da eleição, foi de que o deputado federal, estadual, governador, senador, presidente da República, que ia enviar recursos para ajudar o povo de Mossoró, para melhorar a nossa cidade, eu faço questão que mande para a Câmara Municipal, não para o gabinete do vereador Lourenço, mas para a Câmara Municipal, para que eu possa estar divulgando na Câmara Municipal para todo o povo de Mossoró e fazendo um agradecimento pelos recursos que cheguem e também para que a gente possa estar fiscalizando a aplicação desses recursos. Na última quarta-feira foi aprovado na Câmara de Mossoró, em regime de urgência, o remanejamento ali, a abertura de um crédito suplementar de R$ 78 milhões para a Prefeitura de Mossoró. E dentro desse remanejamento estava ali uma correção de repasses que não foram feitos dentro do índice do Duodécimo para a Câmara de Mossoró. Cerca de R$ 3 milhões, ou mais de R$ 3 milhões. O que foi que aconteceu? É um ajuste que, quando é enviado o orçamento, ele é uma estimativa. E quando ele se concretiza durante o decorrer do ano, ele se ajusta à realidade. O orçamento, por exemplo, do ano que foi enviado para a Câmara, que vai ser votado, é um orçamento de R$ 1 bilhão. Mas com a arrecadação de final de ano, ele pode ser alterado no próximo ano, pode aumentar, ter um superávit. Desse recurso, muita parte desse recurso é recurso que vai retornar para o próprio município com pagamento de INSS, de imposto de renda, de receitas que são necessárias para fazer o pagamento. E outros serão investidos na manutenção da casa, pagamento de folha e outros recursos que são necessários para a Câmara Municipal. O José Santos está perguntando aqui sobre a base aliada do prefeito Alisson Bezerra. O governismo está derretendo na Câmara? Olha, não vejo. A base do prefeito tem hoje 12 vereadores na base. É uma base realmente muito justa, uma base muito equilibrada com a oposição. E essa base, geralmente, se houver uma insatisfação de um lado, já fica, é uma base muito... Não tem uma grande quantidade de vereadores na base. Por isso, dá sempre essa noção de que está sempre naquele limite. Mas eu vejo com tranquilidade... Nós saímos agora de uma eleição. Nós nunca, acho que nunca na história de Mossoró, tantos vereadores foram candidatos. Então, no calor da eleição e o pós-eleição, os anos ainda estão exaltados, né? Depois da eleição, é natural. Mas vejo que as coisas vão se acalmando. É momento agora de sentar. Eu acho que a prioridade é a cidade de Mossoró. A prioridade é que a Câmara Municipal, ela tem o seu papel de não atrapalhar os destinos da nossa cidade. Eu sempre fiz política dessa forma. O que eu penso, a minha opinião, é de que eu não deva fazer um trabalho para atrapalhar a minha cidade. Se eu puder não atrapalhar a minha cidade, puder ajudar, eu vou fazer para ajudar. Então, penso que os vereadores vão agir dessa forma também. Tem sido feito isso na Câmara. Votações que são feitas importantes, muitas das vezes, com a participação da própria oposição. Diálogo. O nosso líder, Jeanilson, que é o líder do governo, tem um diálogo com a oposição. Tem os momentos de um debate acalorado, que é um parlamento, né? São 23 vereadores, cada um com a cabeça diferente. Então, isso é natural. Na Câmara Municipal, é natural. Na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, sempre tem essas discussões mais acaloradas. Depois acalma um pouco e assim vai seguindo. Vereador, presidente, aconteceu há uma ou duas semanas, logo depois das eleições, uma questão, uma história em relação ao consumo de gás ali na Câmara de Mossoró. E essa semana, uma imprensa natalense divulgou alguma coisa sobre um consumo de carne na Câmara de Mossoró. Que casos são esses? Que compras são essas? Eu posso explicar isso. É normal. Em relação ao gás, um erro de digitação no portal da transparência. Inclusive, o nosso portal da transparência da Câmara Municipal, já, por diversas vezes, premiado como nota máxima. Um erro de digitação que já foi corrigido. A licitação que iria comprar gás sequer foi feita, porque deu deserto, porque as empresas que foram concorrer não tinham as certidões para poder vender aquele tipo de produto. Então, colocou-se que a Câmara teria comprado 700 botijões de gás. Inclusive, isso foi questionado até por um vereador no plenário, que depois foi explicado. O consumo de gás da Câmara Municipal, a média anual, são de 24 botijões de gás. Dois botijões de gás por mês. Então, tem toda essa documentação, tudo lá, à disposição de todos os vereadores e de quem quiser ver. Infelizmente, muita gente divulga algo de forma sensacionalista sem checar os fatos. Nós temos uma assessoria de comunicação que está à disposição para esclarecer, como eu também próprio. Mas aí, joga essas matérias e fica isso. Mas tudo corrigido já com relação a essa questão de carne também. Você vai no portal da transparência se você pegar o que está lá de item, é uma previsão, não é o que foi consumido. Se você pegar o que foi consumido, você vai ver que não chega nem perto do que está sendo divulgado. Então, a gente vê que muitas das vezes as pessoas querem criar factóides e jogar a população contra a Câmara Municipal, mas está tudo lá comprovado e à disposição de todos. Agora, ainda tem a discussão sobre o orçamento do próximo ano. O calendário ficou para ser definido depois, a questão de emendas e demais itens do calendário para ser definido depois do primeiro turno. E agora? Isso, a gente fez um calendário. O calendário seria para que a entrega das emendas individuais, impositivas, fossem feitas até o dia 18, mas os vereadores nos procuraram e pediram mais um prazo para que eles pudessem preparar melhor essas emendas. E aí nós prorrogamos para a próxima semana, dia 25, para a próxima terça-feira, o prazo final para a entrega para a Comissão de Orçamento analisar as emendas. Então, está dentro do previsto o calendário. Nós temos aí até o dia 15 de dezembro para votar o orçamento. Então, está dentro do previsto. Nós temos ainda todo o mês de novembro e 15 dias de dezembro para votar. Já cumprimos alguma parte do calendário, como a questão de audiência pública, discussão do secretário de planejamento com os vereadores. Agora, colocar as emendas, tem um prazo para que a Comissão faça análise das emendas, ver se estão corretas, e depois segue para ser votado em plenário. Presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Laurencio Amorim, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol, agradecer, Von Núvio, desejar a todos um excelente final de semana, dizer que estamos à disposição na Câmara Municipal de Mossoró para trabalhar por nossa cidade e seguir em frente. Seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, boa noite. Bom final de semana, até segunda. Muito obrigada pela companhia durante toda a semana. Segunda-feira a gente se encontra. Aproveite o seu final de semana e até lá. Aproveite o seu final de semana e até lá.